A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos pierros e alecrims Vê colombinas azuis da sombra e glória Vê serpentinas da luz reduzir Vê os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando no ar Vê multidão doida gritar Vê do brilhão dessa vida passar Vê os delírios dos gritos de amor Nessa orgia de som e de cor A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos pierros e alecrims Vê colombinas azuis da sombra e laia Vê serpentinas da luz reduzir Vê os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando no ar Vê multidão colorida gritar Vê turbilhando essa vida passar Vê os delírios dos gritos de amor Nessa orgia de som e de cor Vê turbilhando essa vida passar Vê os delírios dos gritos de amor Nessa orgia de som e de cor Vê os da evil Vê os aberrações Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto